2017 está indo embora, como se diz, entregando os doces. E agora? Bem, agora vem 2018, normal, óbvio, e tudo poderia ser muito simples se cada ano não tivesse as suas complicações. Vamos resumir. Para começar 2018, teremos o julgamento de Lula no TRF4 em Porto Alegre. Uma parte da nação vibra, quer Lula na cadeia, não dorme de tanta ansiedade. A outra parte se inquieta e alguns até prometem reação. A bola está com os desembargadores da oitava turma do TRF4 aqui em Porto Alegre. São três. O que eles vão decidir? Certamente eles já sabem o que vão fazer. Até agora, para quem leu e acompanhou, as tais das provas robustas, substanciais, não apareceram. Eu sei que cada vez que alguém diz isso, parece que está defendendo petista, defendendo corrupto, defendendo ladrão, mas não. É só um conceito de prova concreta, de prova robusta. Indícios são uma coisa. Que a justiça aceite determinados indícios como prova é outra coisa. Agora, existe no popular prova robusta, concreta. Eu sempre penso, por exemplo, nas malas de dinheiro do Geddel, ou na mala do Rocha Loures, ou de tantos outros. Volta e meia tem prova concreta. Pode ser que o Lula tenha dissimulado muito bem. Pode ser que simplesmente as provas não existam. O que eu sei, e vou resumir, é que o país está dividido. Uma parte vê nesse julgamento simplesmente a possibilidade de se livrar de Lula. Porque não quer que ele volte, porque não gosta dele, por antipetismo, por neoliberalismo. E outra parte, é claro, vê nesse processo a possibilidade de fazer justiça, de trabalhar com ética, de moralizar a política. Qual a parte é maior? Isso ficará para julgamento posterior da opinião pública. Mas tudo é ideológico. Não vamos nos iludir. Tudo é absolutamente ideológico. E o que está em jogo é lulismo versus anti-lulismo. Petismo versus anti-petismo. E a justiça? A justiça não é neutra. A justiça tem seu lado. Eu nem sei qual é. Mas eu posso imaginar, fazer hipóteses, suspeitar. Não sei. O resultado pode ser qualquer um. Quem sabe o TRF4 surpreende e absolve Lula. Não, não é nem meu desejo, nem que eu seja contra. É uma hipótese. É claro que é uma hipótese remota. Tão remota quanto a hipótese de o Grêmio golear o Real Madrid neste sábado.